Ele não sabia, mas este simples gesto de produzir 18 mudas no quintal de casa iria mudar a sua história e também a do Alto Vale. Assim, nasceu o viveiro de mudas nativas da Premave, em 1987, em Ibirama, nos fundos da casa do casal Miriam e Vigold. A gente sempre conta essa história, foi simbólico e na época a Premave era iniciante, também começou com 19 pessoas, os sócios fundadores, e a partir dali a gente não parou mais. Foi aumentando a cada ano um pouco mais e hoje se produz 700 mil, 800 mil mudas por ano, às vezes até um pouco mais. Nosso viveiro chegou hoje a um patamar a ponto de ser considerado um dos maiores viveiros aqui do sul do Brasil, tanto na quantidade de espécies que a gente produz, bem como na diversidade. Então a gente passou a ser uma verdadeira referência em termos de mudas nativas. Aqui nos viveiros da Premave são produzidas mais de 160 espécies de mudas nativas, como o palmito. Toda a produção é feita sem o uso de agrotóxico. A ideia da produção de mudas nasceu da necessidade de preservar o meio ambiente. A Mata Atlântica é uma das regiões ecológicas mais ricas em biodiversidade do planeta. 70% dos brasileiros dependem da conservação dela, para a regulação do clima e da temperatura. Mas, dos 15% do território que ela ocupava, hoje restam apenas 8,5% de mata nativa. A criação dos viveiros, como o da Premave, é fundamental para a recuperação destas áreas. O Brasil, por exemplo, assumiu um compromisso de, nos próximos 12 anos, plantar 12 milhões de hectares de florestas nativas. E para isso precisa de centenas de viveiros do tamanho desse viveiro da Premave. Precisamos plantar muito mais do que nós estamos plantando. Em 1992, a Premave plantou um pau-brasil na Praça Emembergo Pelizete, no centro de Rio do Sul. Na imagem, podemos ver o ex-vereador Edson Fronza, o toiço, fazendo o plantio. Em quase 30 anos de existência, a Premave já produziu 8 milhões de mudas nativas, que foram plantadas por milhares de pessoas em Santa Catarina e também no Paraná. 720 estagiários já participaram do projeto e, hoje, são mais de 400 associados à ONG. Além da produção de mudas nativas no viveiro Jardim das Florestas, a Premave desenvolve programas de educação ambiental, em que alunos de várias escolas do Alto Vale vêm até os viveiros para aprender mais sobre a preservação ambiental. Eu achei muito legal, porque a gente aprende a preservar o meio ambiente e que aqui tem um monte de plantas, assim, e a gente tem que aprender a cuidar delas, porque tem umas que são muito raras. Caso que se a gente não cuidar das árvores, a gente um dia pode ficar com pouco ar e morrer. Todo este trabalho levou a entidade para a lista dos vencedores do 24º Prêmio Expressão de Ecologia. A gente inscreveu o projeto do viveiro e ele concorreu com 79 outros projetos em diferentes cases e, por felicidade nossa, nós fomos premiados. E esse prêmio se deve, claro, ao trabalho que a Premave vem fazendo nos últimos anos. O prêmio é simbólico, mas quem realmente ganha é a população, com a preservação da biodiversidade e com a reconstrução de uma vida melhor. Isso é gratificante a gente poder olhar que de uma sementinha, ou de 18 sementinhas, hoje você está perto de um milhão. Então, mais a gente acha que nós precisamos avançar muito mais. Legenda Adriana Zanotto